A quarta edição do Ecosistema Connection foi em um centro de eventos em Francisco Beltrão. Reuniu empresários e futuro empreendedores, lideranças públicas, universitários e representantes de indústrias. O evento foi promovido pelo SEBRAE e outras 29 entidades parceiras. É o momento aqui de nós celebrarmos a articulação de vários parceiros da região que junto com o SEBRAE promovem a inovação. E é isso que a gente quis despertar, trazer para um espaço extremamente democrático com várias oportunidades para que tudo o que ela use, utilize, interaja, seja com a pauta da inovação. Durante toda a tarde da terça-feira, diversos cases práticos de inovação, linhas de crédito, startups e indústrias. Entre as novidades, a experiência do metaverso e inteligência artificial. Aqui os participantes puderam conhecer ambientes digitais e de realidade virtual e puderam interagir com o sistema. Teve também palestra voltada ao tema. Como que essas novas tecnologias vão mudar por completo a forma como que as empresas trabalham, como que você estuda e como que vai ficar muito mais imersivo tudo isso. Então a ideia principal é justamente a gente mostrar o caminho, que PEC está hoje, como que vai estar amanhã e como que as empresas e as pessoas vão começar a usar essas tecnologias a partir de agora. Obrigado.